Quem diria que a essa hora da noite nós teríamos ainda no domingo uma notícia muito boa pra se compartilhar, cara. E o que você viu, o que você viu na thumbnail e também no título não estão errados. Realmente nós teremos uma continuação de Hi-Fi Rush agora. Sério, galera. Vocês sabem que há algum tempo atrás, nós até publicamos aqui um vídeo no canal que a Microsoft decidiu por encerrar o estúdio, a Tango, que foi responsável por The Evil Within e agora o mais recente sucesso deles, que foi o Hi-Fi Rush. E todo mundo ficou, tipo, o que aconteceu e tal. Mas enfim, hoje recebemos a notícia que a Kafton, que é a responsável, a publisher de PUBG, comprou e assumiu o direito de toda a Tango Gameworks junto também dos seus títulos, né? Hi-Fi Rush e já afirmou que vai estar trabalhando no game. Então sim, viva! Viva! Nós teremos continuação não só da Tango como estúdio, mas também Hi-Fi Rush, que convenhamos. Um baita jogo que sim, merece sequências e sequências por ser tão diferente, tão videogame, né? Tão gostoso e é isso. Galera, eu vou mostrar pra vocês a notícia, tudo certinho, tá? Mas antes, não posso me esquecer. Olha aí, ainda dá tempo, né? Um feliz dia dos pais pra todo papai que tá aqui no canal acompanhando comigo desde sempre, ou chegando agora, dá tempo ainda, esse é o único vídeo que eu tô gravando hoje, né? O vídeo que saiu hoje nós gravamos ontem, então por isso eu acabei nem me lembrando e tal, mas hoje, cara, feliz dia dos pais, guerreiro, tamo junto, é nóis, parabéns. Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês a notícia em si. Olha aí, o primeiro lugar que eu vi foi aqui do Vitor, notícias do Playstation e tal, ele comentou o seguinte, confira, Capiton, a publisher do PUBG adquiriu a Tango Gameworks e os direitos da IP Hi-Fi Rush e promete expandir essa IP com novos planos. Salvaram o estúdio do fechamento e vão dar uma sequência pro jogo. Aí se a gente entra aqui na notícia, né? Nós temos aqui o seguinte, o antigo estúdio do Xbox Tango Gameworks e Hi-Fi Rush foram adquiridos pela Crafton, eu falei Kafton, perdão, do PUBG, salvando-o do fechamento. Crafton está contratando a antiga equipe do Xbox Tango Gameworks e também o Hi-Fi Rush, conforme revelado hoje. O que você precisa saber? Alguns meses atrás, a Microsoft... Deixa eu colocar aqui minha... Acho que a música deve estar muito alta aí, né? Desculpa, galera. Bom, alguns meses atrás, a Microsoft anunciou planos de fechar o estúdio Xbox Tango Gameworks, sua única equipe sediada no Japão como parte de uma rodada de medidas de corte de custos. A Tango Gameworks era conhecida por títulos como Ghostwire Tokyo, que aliás, eu ainda não joguei. Vocês jogaram? Me indicam? É bom? Não é? Tenho ele aqui, mas ainda não joguei. E The Evil Within, assim como pelo recente sucesso Hi-Fi Rush. A Crafton Inc. publica a mega franquia Battle Royale Play Unknowns Battlegrounds e vem se expandindo para outras regiões e explorando novas franquias de jogos ultimamente. A Crafton Inc. anunciou hoje que adquiriu a Tango Gameworks e a propriedade intelectual Hi-Fi Rush, salvando a equipe do fechamento. Então, inicialmente, né? O que a gente sabe é que eles compraram o estúdio e a IP Hi-Fi Rush. Ainda não sabemos sobre The Evil Within e tal. Calma, né? Mas por enquanto, Hi-Fi Rush tá na rodada. A Crafton Inc. diz que pretende dar suporte a Tango no desenvolvimento futuro do IP Hi-Fi Rush. Pô, cara, isso é muito gostoso de ler, velho. A Tango Gameworks continuará viva, já que a Microsoft chegou a um acordo com a publicadora Crafton para manter o estúdio. A Crafton Inc., conhecida por jogos como o PUBG, adquiriu totalmente a Tango Gameworks do Xbox, bem como os direitos do recente sucesso de ação Hi-Fi Rush. A Microsoft anunciou que fecharia a Tango Gameworks no início deste ano como parte de uma rodada de demissões que viu alguns outros estúdios de jogos do Xbox fechados. A Tango era conhecida por jogos como o já mencionado Hi-Fi Rush, o jogo de luta de ritmo acelerado, assim como a franquia The Survival Horror The Evil Within. A Tango foi inicialmente estabelecida em 2010 por Shinji Mikami, da famosa Resident Evil, como o estúdio chegando a Microsoft como parte da aquisição das NMAX. A Crafton Inc. compartilhou um comunicado à imprensa detalhando seus planos futuros com a franquia Hi-Fi Rush. A Crafton Inc. deu as boas-vindas hoje ao pessoal talentoso da Tango Gameworks à sua equipe, marcando um momento emocionante na expansão global da empresa e seu primeiro investimento significativo no mercado japonês de videogames. Este movimento estratégico incluirá os direitos da aclamada IP da Tango Hi-Fi Rush. E aí a Crafton continua dizendo o seguinte, abre aspas, Como parte desse acordo estratégico, a Crafton pretende colaborar com o Xbox e as NMAX para garantir uma transição tranquila e manter a continuidade na Tango Gameworks, permitindo que a talentosa equipe continue desenvolvendo a IP Hi-Fi Rush e explore projetos futuros. A Crafton pretende dar suporte à equipe da Tango Gameworks para continuar seu compromisso com a inovação e oferecer experiências novas e emocionantes. Fecha aspas. O fato de Hi-Fi Rush estar chegando também sugere fortemente que uma sequência provavelmente vai surgir dessa parceria. No entanto, franquias como Ghostwire Tokyo e The Evil Within permane... Ah, já está respondido aqui. Então, Ghostwire e The Evil Within vão continuar com a Microsoft como IP dela. Pelo menos por enquanto. Tanto a Crafton quanto a Microsoft enfatizam que não haverá impacto no catálogo existente de jogos que permanecerão disponíveis no Xbox Game Pass e em outras lojas que estão atualmente. Em uma declaração ao Windows Central, um porta-voz da Microsoft compartilhou o seguinte, abre aspas, Estamos trabalhando com a Crafton para permitir que a equipe da Tango Gameworks continue a criar jogos juntos e estamos ansiosos para jogar seu próximo grande jogo. Não haverá impacto no catálogo e tal. Então, é uma negociação entre a Crafton e a Microsoft para manter o estúdio vivo e a IP também, galera. Então, é momento de alegria. Eu sei que agora são... Olha aí, mano. Agora é 10 horas da noite, né? Nem... Quando já se viu soltar vídeo... É, pois é, mano. Quando surge notícia, assim, do nada, a gente tem que postar. Aliás, agradeço ao Maninho Kaká do Ataque Crítico. A gente estava conversando sobre outros assuntos e tal. Ele mandou no grupo. Bora fazer vídeo! Porque a galera tem que saber. Isso é uma vitória. E eu fico muito feliz por toda a equipe da Tango. E, mais ainda, por saber que esse jogo que vocês estão vendo aí, cara, o suprassumo do videogame, tá ligado? Vai continuar existindo como IP e com projetos futuros. Porque, pelo que eu entendi, o interesse da Crafton inicialmente na Tango... Claro, todo o trabalho que eles fazem, já conhecem o estúdio e tal, mas o interesse, o negócio deles é com o Hi-Fi Rush. E eu acho que, sim, muito merecido isso. Comenta aí qual a sua opinião. Tá feliz também? Comemore! Não importa, velho, pra qual... Pra... Pra... Como é que fala? Pra onde vai ser lançado isso aí futuramente. Mas, pelo que eles disseram aqui, todo mundo vai sair ganhando. Porque, hoje, a Hi-Fi Rush tá em outras plataformas, mas, provavelmente, os títulos futuros, talvez, continuem aparecendo no Game Fest. Não sei, tá ligado? Mas, só de ter essa certeza que o negócio vai tá continuando e que a Tango foi salva, digamos assim, é motivo de alegria. Eu tô muito feliz e espero que você também. É nóis! Valeu! E aí E aí Amém.